Salve, salve galera, é isso aí. Estamos aqui na BR, entre Cascavel e Toledo, Toledo e Cascavel, aqui Sede Avorada. E nós vemos que há uma manifestação entre aqui a Prefeitura de Cascavel e também a Prefeitura de Toledo, Câmara Municipal de Cascavel, Câmara Municipal de Toledo, é claro, reivindicando que não tem o pedágio em Cascavel e Toledo, que é um absurdo. Nós sabemos que o pedágio mais caro do mundo é no Paraná. E agora essa medida tomada do governo federal e também do governo estadual, nós temos que coibir. É o grande momento de manifestação. Não podemos deixar acontecer, não podemos deixar cobrado nem o real, porque é um absurdo. Essas cidades têm realmente um trabalho de integração muito forte no estúdio, na educação, na agropecuária, nos trabalhos e tudo mais. Temos que ajudar a fomentar a economia e não desestimular. Então não ao pedágio. Essa roubaleira acontece há muito tempo. Nós não devemos permitir. Estou aqui para indicar, mas me manifestar contrário e que o governo estadual, governo municipal, também se manifeste. Ok, moçada? Vamos continuar firmes e fortes, trabalhando pela população, defendendo os interesses da comunidade. Não de políticos aí que colocam goela abaixo desse pedágio absurdo no Brasil e no nosso Paraná, e agora aqui na nossa região, entre Cascavel e Toledo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.